Nós podemos ir a Cristo, nós podemos ir a cada lugar para tentar resolver essa situação. Mas sabe o que eu posso dizer para você? Vai ser tudo em vão. Por quê? Quantos policiais são formados por ano? Se você perguntar, exatamente eu não sei, mas não é difícil a gente saber não. A polícia hoje, ela está cruzando os braços e não está mais querendo saber de vagabundo. E eu não vou tirar razão dela não. Por quê? Vagabundo estão caçando os policiais para matar, nas UPP, matar o senhor, não leva, matar o... Porra, não tem ninguém para defender o policial. Quando o policial, por um acaso, viu um tal de Amaril, que eu não quero saber quem era, mas se era gente boa, que Deus põe em bom lugar, que ninguém tem prova contra o policial, tem vítima de policial preso, cara. Tem vítima, inclusive, que é amigos nossos, que a gente sabe que são pessoas de índole e boa presos. Por quê? Suspeitos que um vagabundo sumiu dentro da favela e não tem prova. Então você acha que hoje, com essa questão toda de Copa do Mundo, essa preocupação que você falou de maquiar o Rio de Janeiro, e vamos se preocupar com o Maricá? Vamos se preocupar com o Niterói, que é uma desgraça, o Niterói tem amigos meus comerciais que já estão vendendo tudo para ir para a vassoura, para a vassoura do interior, já não aumentam mais. Então a gente hoje, vão vir aqui diversas vezes na tribuna, e quando não mudar a lei e apoiar o Estado, apoiar os policiais, que são seres humanos também, que eles podem ser um policial, como virou a coisa. A imprensa mesmo, muitas das vezes, só olha o que o policial vai lá, o policial agrediu o bandido. Ah, meu Deus do céu, mas a família policial, já que ele não tem, já que ele não vê que o policial tem mãe, tem pai, tem filho, é igual o juiz de futebol, já criticaram 10 minutos, não é? Só sabe criticar o juiz, né? Pode falar mesmo, você está ganhando um pouco de tempo. É, ô, meu amigo, na verdade, quando você me fala que a gente vai perder o nosso tempo, eu acho que a gente não vai perder o nosso tempo, não. Nós vamos fazer o nosso dever, esse cidadão maricainse que nós somos, nós vamos eleitos por esse povo, eles compram da gente, a gente tem que dar uma satisfação para ele. Se o governo do Estado vai dar suporte ou não, ou se o comandante do QG vai dar para a gente ou não, é outra situação. Nós já falamos, né, velho? Eu sei, irmão. Eu falava na legislação passada... Pois é, mas eu não fui, eu não fui e gostaria de ir agora e ouvir o que eles vão falar para a gente. Se vai nos enganar, não tem problema não, amigo. Mas nós vamos fazer o nosso dever de cidadão maricainse e cobrar deles o que é o direito nosso. E o que eu mais já falei aqui na segunda-feira foi o seguinte, que esses policiais de maricainse que trabalham aqui hoje são super heróis. Porque são poucas pessoas para um município que é maior do que seu moçado e literal junto. E você tem uma quantidade de homens que nós estamos aqui, eles são mágicos, eles são loucos. Quando conseguem prender alguém, tem que dar muita moçada para esses homens. Porque, na verdade, cara, é uma coisa fora do comum. E ainda tiram o homem daqui e leva para o outro lado. A gente aqui conhece outros policiais que trabalham aqui, que ainda são moradores da cidade. Porra, a varda, como agora aprenderam aqui na ilha, mais de 50 quilos de dor presente. A gente sabe que tem alguns policiais que são os heróis, mas a gente, pensando com eles, eu conheço uma boa parte deles, eles estão muito desanimados. E se a gente não apoiar esses poucos que temos, aí se não é um cadeirinho. Porque quando o policial vem de fora para a nossa cidade, é como muitos secretários que já passaram nessa cidade aqui, que não tem responsabilidade nenhuma para a cidade. Eles sabem, eles vêm de outros lugares. Daqui um dia vão embora mesmo. Agora, a gente está tendo muita sorte de ter alguns policiais que são agora escalados direto para trabalhar lá embaixo. E aí você acha que a gente vai conseguir o quê? Se o quê a gente tem ali no pouco que temos, já dá dinheiro para o nosso município, aí fica o Camilo, né, a semana desesperado, vamos escalar direto para trabalhar lá embaixo agora. E agora não é mais 24 por 48, é 12 por 24. O cara tem que ir de manhã, 25 de tarde. Então, agora, por quê? Os poucos policiais... Porque não se faz policial, não forma todos esses. E eu vi lá, eles formando lá... 400 e poucos policiais. Não há dimensão dela que é ocupar os morros, as favelas, com o quê? A gente, ó, tem que cada um pedir a Deus todo dia e de manhã cedo, sair para trocar de um bolo para perder e rezar para chegar vivo, que ainda tem os miseráveis que, além de tirar o dinheiro, tira a vida das pessoas. Muito a Deus. Verdade. Aí, com os poucos que tem, os bandidos estão matando. E aí, quando os policiais matam o bandido, vai tudo preso. Né? Direitos humanos, não é isso? Agora, nem a auto-resistência tem mais, sabia? Antigamente, se o bandido sacasse a arma, o policial teve que dar se matar, era a auto-resistência. Agora, acabaram isso. Agora, é um homicídio, dá um homicídio para a coisa. Então, eu sinto muito que eu de maricá não vou sair para morar em lugar nenhum com medo de vagabundo. Esse eu vou ter certeza de dizer com vocês. Se um dia minha família quiser, se eu for embora, eles quiserem sair daqui pela violência, eu acho que vai chegar esse ponto, porque a gente percebe esse dia que vai subir estrupada, assaltada, estrupada, a gente não vai dar uma noela. E assim, toda hora, virou, eu voltinha na coisa que a gente tinha antigamente, quando eu sabia que um fato desse, esse era a coisa que não foi assaltada, mas agora não foi assaltada, ele virou, virou, pode falar, Alves. Só para ir, o Estado está falando, é que o comandante, realmente, esteve aqui nessa casa, você só lembra dele aqui, ficou de aumentar, eu vi batendo que nós temos que, nessa reunião, quem está chamando para ele, nós temos que levar um projeto, mas ele chegar a pedir, o que a gente pretende fazer? Só para relatar o que está acontecendo? Não vai resolver, eu estou na sua teoria. o vereador Tataio falou em três pontos aqui, do assalto, que ele falou do caixa eletrônico, que a mulher foi feita. Eu já vi denunciando nessa casa, que usam falsos camelôs, como falso comprador, fazendo barraco, e fecham as caixas eletrônicas, que vem de mão. Tem uma distância, mínima, de cinco metros, faz tarde, porque ela fica filmando, quem está sacando ali. Na época, até eu ia ter cinco metros de mão, que eu ia ver, então cinco, mas não, eles se montam ali pela barraca, vê as pessoas, de 500 idosos vão lá. Isso é uma culpa, não vender nada, está filmado, principalmente quando o NSS está pagando, eles estão aposentados. E isso, eu acho que tem que levar um projeto, não adianta chegar, eu concordo com o senhor, eu acho que realmente, pronto, vamos fazer nossa parte de ir, mas eu não acredito, que vai resolver, principalmente se não levar um projeto. Olha, eu tenho que pedir, e falar para o senhor, eu sou para o senhor, disso, 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 se não, o comandante esteve aqui, falou que havia viatura, falou que havia decisão, e nada trouxe. Ô, Robson, quando tiraram ali o DPO da praça ali, você se lembra, nós tínhamos ali o DPO ali, nós fomos lá, os vereadores todos, nós da legislação, falaram, pô, por que tiraram? Porque ali, a questão de segurança, a praça, onde você vê hoje, é, a mesma coisa dos andarilhos, que estão aí, passando droga, eu, o que eu acho também, que o município hoje, poderia usar melhor, os guardas municipais, que eu vejo muitas das vezes, três, quatro guardas, e mais que um cenário, funcionando, pô, o guarda, ele tem o poder, para ajudar as pessoas, e proibir algum tipo de atos de violência, eu acho que ele poderia ter a concentração de guardas, perto, das agências, até conciliar as pessoas, nas idosas, tem a concentração maior, que dá também a questão, de sensação de segurança, que o vagabundo, ele não quer ter dificuldade, ele é consigo de quem sempre? Das pessoas idosas, das pessoas, mas igual, como está aí, relatórios agora, na senhora, é onde eles têm a maior facilidade de tirar, apesar de que não é todos os casos assim, que é hora do ensino, também tem hora que eles se estrepam, né? Então, eu acho que, o município também poderia, fazer, com a Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Militar, que eles, quando o policial militar, tivesse um acesso melhor com a guarda, que os guardas ficassem ali, próximo, das agências bancárias, que dá a sensação de segurança. Então, de alguma forma, proibir essa sensação. Agora, esperar do governo do Estado, mandar o policial aqui para Maricá, fazer, olha, vamos ter que esperar a Copa do Mundo, passar, esperar aqui, e ali, eu vi o vagabundo, já da gente, muito obrigado. Obrigado.